Oi pessoal, o que a gente vai brincar hoje? De corrida, vamos ver quem vai ganhar? Então vamos lá, 1, 2, 3 e já! O Benjamin está na frente, o Matheus e o Felipinho Uhul! Vamos de novo! Agora estamos esperando o Matheus subir Vamos lá, Matheus! Tá bom então! Ó, pra gente começar a corrida, a gente vai contar até 5 O Matheus tem que falar qual que é o primeiro número? Matheus! 1, 2, 3, 4, 5! Não, não, não! Não! Quem vai ganhar? Vai lá, Felipinho! Tá balançando e a gente vai esperar a outra partida da corrida E o Matheus também está aqui, balançando Vamos ver quem que vai ganhar agora? Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver quem vai ganhar! Vamos ver quem vai ganhar! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Acabou a corrida!